Parcerias, quando bem intencionadas, dão resultado. Então, esses quase 30 anos de história com a Volvo, a gente não precisa dizer que é uma relação mútua de confiança. A vinda do pessoal da engenharia da Volvo, para conhecer a operação no campo, conhecer as reais necessidades da usina, realmente fez toda a diferença. Mostra que trabalhar em conjunto, realmente, você obtém melhores resultados. O VM Autonomous foi consequência de algumas conversas da engenharia, do setor de manutenção. A Volvo desenvolveu um produto, esse belo caminhão com essa magnífica tecnologia embarcada. E o caminhão na posição ideal, ao lado da colhedora, realmente é o supra-sumo da tecnologia da colheita de cana. E o benefício é você poder ter uma produtividade maior no ciclo total da cana, aí de 5, 6 anos. A gente vê que eles estão preocupados com o operador, estão preocupados com a empresa, com a produtividade da empresa. Isso é muito importante, essa parte na nossa área. A gente pode, ao mesmo tempo, estar trabalhando com o caminhão, sem os pés, sem as mãos e sem a visão. Estar fazendo outras funções que é da nossa área. E, para a gente, vai melhorar muito. Então, se a gente trabalhar com um veículo que seja autônomo, a gente evita o pisoteio. E, consequentemente, a gente vai evitar as perdas de cana, aumentando, assim, a produtividade. Então, a Volvo, ela está focada no desenvolvimento de novas tecnologias. E a gente espera contar com essa tecnologia aí nos próximos anos, para estar nos canaviais aí do grupo e do Brasil, quem sabe. Primeiramente, a Volvo está sempre antenada com o que acontece no mercado, as necessidades dos nossos clientes. Existe uma necessidade de melhorar a produtividade, aumentar a rentabilidade dos nossos clientes. E isso se uniu, também, a um planejamento de produto que existe dentro do grupo Volvo. E uma outra alternativa, aqui, justamente, para nós, no Brasil, também partiu da necessidade dos nossos clientes. Clientes de aplicação de cana-de-açúcar, onde eles precisam melhorar a sua produtividade e a sua rentabilidade. E esse desenvolvimento vem ao encontro desses clientes. Justamente, trazer essa tecnologia para cá, uma tecnologia existente no grupo, empacotá-la, ela, numa solução local, com o desenvolvimento do time local, com o suporte do time global. No nosso caso, aqui, para a cana-de-açúcar, nós temos o motorista sempre presente. Então, o motorista, ele se faz necessário para que o veículo ache a sua rota. E, a partir do momento que ele ache a sua rota, a rota ótima a ser seguida, o motorista vai continuar presente e está pronto para qualquer atuação. Então, apesar de ser um veículo autônomo, ele ainda tem um grau de dependência do motorista, que ainda faz parte desse ambiente de trabalho do veículo aqui. Os clientes bruscuros buscam eternamente uma redução do custo operacional e uma maior produtividade. Quando você vai trabalhar com um caminhão, que vai estar junto com o colhedor de cana, ele vai estar muito mais ligado e menos sujeito aos erros humanos. E, com isso, você ganha mais produtividade e mais segurança na operação. E é o que os nossos clientes bruscam, produtividade e segurança. Esse nosso veículo autônomo, ele reforça o nosso compromisso com o mercado de trazer as melhores tecnologias, de dar ao transportador brasileiro a condição de ser competitivo a nível mundial. De forma que, quando nós trazemos tecnologias que baixam o custo operacional, nós deixamos o nosso transportador, o nosso produtor, mais competitivo. E essa é a nossa responsabilidade com o mercado, de trazer o que há mais de moderno para que a gente atinja uma competitividade nos nossos produtos, nos nossos clientes. Então, esse veículo hoje, ele utiliza uma tecnologia chamada RTK, para geolocalização, e ele consegue chegar até 2,5 cm de precisão na direção. Hoje, a nossa vantagem competitiva é que os nossos competidores ainda não conseguem entregar esse nível de precisão, porque eles não existem, eles não têm ainda as tecnologias prontas dentro do grupo. Então, por isso que a gente consegue sair na frente hoje, porque a gente consegue juntar tecnologias que estão disponíveis no grupo Volvo, não necessariamente só em caminhões, mas no grupo Volvo. Então, o motorista, ele é importante, porque ele é essencial para outras atividades que não sejam a direção. Então, o que a gente está fazendo é deixar com que a direção seja feita automaticamente, e ele tem tempo para cuidar das outras coisas administrativas da fazenda, a questão de carregar e descarregar, a questão do transbordo, a questão da frente de colheita, por aí vai.